Salve Jesus, filhos! Salve Jesus, filhas! Deus, coloque em nossas mãos a força que nós precisamos para vencer as dificuldades no caminho e os problemas que nós passamos. Não pense vós que está sozinho não, pois Deus põe a nosso caminho a presença de um irmão, de alguém que vai nos ajudar, vai nos proteger e orientar para a vida achar a sua solução. Aos que estão cá com o coração apertado, se sentindo às vezes menosprezado pelas pessoas que em volta faz conviver. Não se entristeça não, não deixe a tristeza morar no seu coração, pois é com alegria que vós vai vencer. Uma forma que se tem de entender o trabalho que faz na vida para o bem é justamente se e compreender as dificuldades que vem. Pois quanto mais o Espírito se direcionar para o caminho de Deus ele caminhar, mais vão tentar a sua força retirar. Tudo aquilo que é importante e traz um engrandecimento espiritual, o mundo de uma forma ou de outra vai tentar tirar, deixando às vezes o filho ou a filha da própria fé desconfiar. Quantos que buscam, através da oração, de um pedido feito com amor de coração, nas casas diversas da terra de fé e depois de um dia ou de outro vê o seu esforço a demorar, alcançar o pedido feito, achando muitas vezes que não foi escutado cá. E aí busca então um lugar melhor, busca uma outra forma de se ajudar, pois acha que o tempo é ele quem dá e a transformação Deus tem que lhe atender na hora que melhor precisar. Mas Deus conhece as dificuldades do filho, sabe a capacidade, sabe o caminho, sabe o melhor que o filho faz necessitar. As vezes é necessário um pouco mais de paciência para o filho encontrar sua própria clemência e o perdão e renasce do próprio coração desse irmão para sua vida melhorar. Nenhum pai quer ver o filho sofrer, nem que seja um instante apenas. Nenhuma mãe quer ver uma filha sofrer chorando as dificuldades e os problemas. Mas se então nenhum pai, nenhuma mãe quer deixar a situação continuar, porque às vezes ela se arrasta para o tempo que faz precisar. É que o pai também espera o filho amadurecer para engrossar suas pernas no caminho que tem que fazer. Um caminho de conhecimento, um caminho de aprimoramento, um caminho de amor. Onde esse vai aprender a usar do que Deus deu a este como forma de entender a melhor maneira de se ajudar. Usai sempre da fé, usai sempre do amor. Se a porta lhe bate cobrando a fé, abre a ela, abre ela com seu amor. Busca através do trabalho redentor, a força que hoje vem buscar. Estende a mão ao seu irmão, mostrando que você também pode ajudar. Quantas casas nós vemos agora, se deixando se levar, pelo um tempo comedido do mundo, um tempo fácil de se olhar. Quantos irmãos, quantas irmãs, deixam agora de trabalhar, achando que a necessidade da dor, também espera ou espera, querendo descansar. O Cristo nunca parou de trabalhar, como sempre cá ensinou. Pois a dor do filho não espera a chegada do doutor. O doutor que se apressa e vai aonde a dor está, mostrando que a força da vida e o retirar da dor e da agonia está no exercício de amar. Abraçai-vos no amor e na fé, abraçai-vos vós a caridade, trazendo o compromisso de amor num gesto puro de bondade. Salve Jesus! Salve Jesus!